Na manhã desta sexta-feira, mais um capítulo do julgamento do assassinato do presidente da colônia dos pescadores, Sérgio Alves, foi passado com uma acariação entre os acusados. Uma audiência de continuidade, instrução de julgamento, que contou com a presença de familiares e de estudantes de direito. Esse processo está sendo muito repercussão, são testemunhas de defesa, são vários acusados. É impossível se fazer num dia só. E agora mesmo, hoje foi uma audiência de acariação, porque essas pessoas já tinham sido ouvidas, mas os advogados achavam que estavam vendo um ponto divergente nos depoimentos deles, foram acariados para ver se esclarecia essa divergência. E vamos continuar a audiência no dia 3 de julho, para ver se a gente termina nesse dia. Na saída do fórum, familiares de Sérgio Alves e Renildo Augusto, um dos acusados, ambos com nervos abalados, discutiram. Socorro Alves, mãe de Sérgio Alves, ainda não superou a morte do filho após nove meses. Nove meses, mas cada dia que se passa, mas eu estou sofrendo a perda de 10 quilos, eu não tenho mais alegria. O mundo morreu para mim, a única alegria é o meu trabalho. Mas eu tenho fé em Jesus que meu filho está num bom lugar, porque ele era um menino bom, era um bom filho, um bom pai, uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. E não quero desejar mal a ninguém, a nenhum que tirou a vida dele. Eu só quero que haja a justiça de Deus e dos homens. Nós estamos confiantes na justiça dos homens. Familiares de Renildo Augusto preferiram não gravar entrevista por enquanto. Mas Solange Alves, irmã de Sérgio, disse estar próximo a um desfecho favorável para a família. A careação foi muito positiva. E nós estamos, inclusive o promotor, nós já pedimos, os advogados também já pediram, que logo, logo isso seja resolvido, que venha logo o julgamento, porque para nós participarmos de uma audiência dessa é um sofrimento muito grande. Então, nós estamos com os nervos abalados, minha mãe está muito doente, está se acabando a cada dia que passa. É muito difícil, muito difícil você estar dentro de um auditório, assistindo à audiência e dar de cara com os três acusados da morte do meu irmão. Obrigado. 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 Obrigado.